Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card de diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje trago a vocês mais um vídeo, eu acabei de soltar um vídeo que eu não vi aqui no canal, dando as minhas primeiras impressões jogando o FIFA 22 para a antiga geração, então eu deixei fazer outro vídeo porque naquele vídeo que eu soltei hoje, eu não quis gravar ele de novo, né, cara, porque senão não faria mais sentido, porque não seriam mais as minhas primeiras impressões, eu queria soltar um vídeo jogando pela primeira vez, só que quando eu soltei o vídeo no YouTube, o YouTube simplesmente cagou na qualidade do vídeo, né, rapaziada? Simplesmente o YouTube zoou toda a qualidade do vídeo, né, rapaziada? Antes de fazer esse outro vídeo, onde a gente vai jogar o FIFA 22 novamente, onde eu vou fazer mais uma partida, só que dessa vez sem facecam, tá, rapaziada? Vamos fazer uma partida comentada, só que com as qualidades do vídeo melhor, tá ligado? Se o vídeo não melhorar a qualidade, eu nem posto esse vídeo pra vocês, tá ligado? Porque, querendo ou não, não dá pra vocês terem uma nítida, vamos dizer que uma impressão mais clara de como estão os gráficos, porque a qualidade do vídeo ficou bem abaixo, né, rapaziada? Eu espero que esse daqui seja bom, que sim, vocês consigam ver com melhor qualidade tudo que foi mostrado, tudo que foi colocado nesse FIFA, tá, rapaziada? Então já vamos entrar, só vou aqui nessa tela, só pra mostrar pra vocês que o meu jogo já tá terminando de instalar, tá, rapaziada? Então sim, logo mais tem gameplay de modo carreira, treinador, tem gameplay de modo carreira, jogador aqui no canal, então não perde, meu amigo, se inscreve aqui no canal se você quer ver muito conteúdo de FIFA, lembrando, a antiga geração é PC, é PS4, Xbox One, então vocês que jogam nessas três plataformas, acompanha aqui o canal, porque eu irei trazer pra vocês tudo sobre esse jogo, né, rapaziada? Estamos aqui com a versão do FIFA 22 e vamos entrar nela, né, rapaziada? Como assim, mano? Tá, ok, tem uns 9 horas e 40 ainda pra testar o jogo, pelo que eu percebi são 10 horas contínuas, né, rapaziada? São 10 horas contínuas de gameplay, infelizmente não são 10 horas, 10 horas mesmo, né, cara? 10 horas de gameplay, são 10 horas contínuas, então eu vou aproveitar esse tempo pra gravar muitos vídeos e soltar ainda hoje pra você, então, mano, se seja bem-vindo ao canal, se você tá me conhecendo através desse vídeo, cara, se inscreve aqui, meu amigo, pra você não perder nenhuma gameplay de FIFA 22, eu também irei trazer o Wii Football 2022 para o PS4, para o Xbox One, então se você quer ver tudo sobre essas plataformas, se inscreve aqui no canal, porque, mano, apesar de eu ter console de nova geração, esse ano eu decidi dar uma atenção pra antiga, porque muitas pessoas me pediram, né, cara? Me fizeram um pedido pessoal, então eu decidi atender, né, cara? Então vamos lá, mano, dá uma atençãozinha pra antiga, vamos analisar o jogo, agora sim eu vou dar as minhas impressões finais nessa gameplay, porque eu já fiz algumas duas partidas depois das primeiras impressões que eu postei hoje no canal, então se você não ouviu minhas primeiras impressões, cara, vai lá, mano, vai lá ver as minhas primeiras impressões, agora eu decidi fazer esse vídeo, porque toda vez que eu entro aqui, cara, é essa mesma ladainha, né, rapaziada? Vamos sair daqui, mano, que essa daqui é tenso, né, rapaziada? Então se você quiser ver minhas primeiras impressões, dá uma olhada naquele vídeo, esse vídeo eu tô gravando depois de jogar mais umas duas partidas em off, pra eu der uma opinião já final, e ainda mais com uma qualidade de vídeo um pouco superior, tá, rapaziada? Então eu decidi fazer esse vídeo que eu achei de muita importância, E o próximo vídeo que sair hoje pela tarde, cara, já vai ser jogando o modo carreira jogador, o modo carreira treinador que muitas pessoas pediram, e talvez amanhã eu trago um vídeo jogando Ultimate Team, tá, rapaziada? Eu vou dar atenção para esses modos em específico, ou até também talvez o modo volta, né, rapaziada? E se você quiser ver, mano, lembrando, me saque aqui na boi, aqui tá com o primeiro link na descrição, tá aqui no primeiro link, cara, no primeiro comentário fixado, porque lá, cara, eu vou trazer uma live hoje jogando FIFA durante seis horas seguidas, cara, seis horas seguidas a gente vai jogar modo carreira, vai jogar modo jogador, vai jogar Ultimate Team, Então me segue lá no... aqui no... na boia, tá, rapaziada? Que eu vou começar essa live por volta das cinco horas da tarde, beleza? Então vem, mano, vem colar comigo nessa live, cara, me segue lá na boia para você não perder essa live, porque assim que eu começar a live você será notificado, então é só você me seguir lá que você já vai ser notificado na hora. E nesse vídeo aqui, no outro eu já fiz PSG contra Chelsea, né, rapaziada? Então esse daqui eu decidi fazer um Manchester City vs Real Madrid, tá, rapaziada? Então vamos aqui, Manchester City vs Real Madrid, para a gente ver já um pouco melhor. Sobre tudo que é mostrado, né, rapaziada? Aqui temos o De Bruyne, aqui também temos o Thorgan Hazard, vamos lá, rapaziada, para essa gameplay. Deixa eu ver os gerenciamentos das duas equipes. E vamos comentando um pouco por cima, né, cara? Vamos discutindo sobre essas melhores que a EA Sports colocou, que não são muitas. Lembrando, não são muitas, mas sim tem melhoras, cara, tem melhoras. Não tem como falar que o jogo tá cru de melhoras, tá, rapaziada? O jogo sim teve poucas melhoras, e isso a gente vai ver melhor no decorrer dessa gameplay, tá, galera? Então, no geral, eu acho que essa... Mano, olha o overall do Rubem Dias, como ele veio, cara. Mano, o cara recebeu um upgrade, eu acho que ele tinha 83, cara, no F1, né, cara? Melhorou demais, mano, melhorou demais, rapaziada. E, mano, eu acho que é isso, não vou mexer em nada, só vou botar o Sterling aqui também, né, cara? Pense bem que o Foden é foda, né, cara? Mas vamos de Sterling. E... vamos nessa, cara. Vamos botar o nível lenda, né, que foi o nível que eu joguei na primeira partida. Lindário. Vamos botar em outro estádio, que a gente já jogou o Santiago Bernabéu. Vamos colocar... É, vamos colocar o Santiago Bernabéu, que eu acho que a gente tinha jogado... Era no... No Parque dos Príncipes. E vamos lá, cara, vamos lá. Lembrando, mano, seja bem-vindo ao canal, se você tá conhecendo através desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei, tá, mano? Se inscreve aqui, porque, como eu falei pra vocês, eu vou trazer muito conteúdo. Eu acho que eu vou ser o único canal... Pelo menos... Meu canal não é grande, tá ligado? Mas dos canais que tem um pouco mais de inscritos, dá atenção pra antiga geração, tá, rapaziada? Então eu conto muito com a inscrição de todos vocês, véi. Conto muito com a inscrição de todos vocês, dá essa força aqui para o canal, né, mano? Que vai ajudar pra caramba, rapaziada. Eu não sei se tá capturando o áudio da narração, tá, rapaziada? Porque eu não tô conseguindo identificar pelo OBS, que é por onde eu tô gravando essa gameplay. Mas, mano, esse daqui eu decidi mais esse vídeo mais pra gente discutir um pouco mais sobre o jogo e ver principalmente graficamente, né, cara? Principalmente os gráficos do jogo. Se estão melhores, né, mano? Se estão melhores pra gente analisar 100%, né, mano? Eu espero que esse vídeo, sinceramente, que o YouTube não cague na qualidade dele, né, cara? Porque o vídeo que eu citei hoje mais cedo... Mano, com uma qualidade bem fraca, porque o YouTube simplesmente... Eu vou pular essa cena, tá, rapaziada? Porque você não pode dar direitos autorais por causa do... Do canto da... Do... 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 Do Champions League, né, velho? Então vamos pular. E aqui estamos nós na gameplay do FIFA, né, rapaziada? A FIFA 22 na antiga geração. Lembrando, recapitulando, essa é uma versão compatível com o PS4, Xbox One e também para o PC, já que o PC também é antiga geração nessa temporada. Então você que vai jogar nessas plataformas, mano, você atente muito a essa gameplay. E vamos discutir. Só recapitulando pra quem não viu aquele primeiro vídeo, mano. Minhas primeiras impressões foram as seguintes, né, cara? Que eu falei lá. Que graficamente o jogo, sim, eu percebi poucas melhoras, tá? Ligado? O graficamente o jogo teve melhora, mas... Puta merda, velho. Tá trocado os bagulhos. Tá no clássico, mano. Eu fui dar o bote e o cara deu carrinho, mano. Aí é osso, cara. Já tem um pênalti pros caras cobrarem. Mano, o que eu falei? O jogo, sim, eu senti melhora gráfica. Só de que eu fui na bola, cara. Só de que eu fui na bola, mano. Eu percebi melhora gráfica. Só que não absurda, nem um pouco absurda, tá? Ligado, rapaziada? Teve, eu diria pra vocês, que a melhora gráfica foi de 3%, 4% do que já tinha no FIFA 22, né, rapaziada? Mas o que eu mais percebi, principalmente, foi a melhora na gameplay, né, galera? A melhora na gameplay foi muito mais gritante do que a melhora gráfica, rapaziada. A melhora na gameplay, no que eu digo, é principalmente a movimentação dos jogadores, né? A movimentação dos jogadores teve um grande, um grande, uma grande melhora, rapaziada. Uma absurda melhora nesse FIFA, cara. Eu senti muito melhor. Tá muito mais jogável, né, galera? Essa animação de... De chute, de passe, de corrida, de jogadores, tudo isso teve melhora. Como eu falei pra vocês, a própria Esports Fluca Hypermotion seria um recurso exclusivamente para a nova geração de consoles. Só que sim, eu tô percebendo as movimentações dos jogadores muito diferentes, não extremamente diferentes e tudo mais. Porque eu ainda não joguei na nova, lembrando. Na nova eu vou jogar em live hoje com vocês. Mas sim, eu percebi que a movimentação dos jogadores está bem diferente, tá, rapaziada? Está bem diferente. Isso foi o que eu percebi, né, mano? Eu não sei qual é a opinião de vocês quanto a esse assunto, né, cara? Mas eu tô achando que tá legal, né, cara? A movimentação dos jogadores. Agora, quanto aos outros sentidos de melhora, eu não percebi tanto, tá, rapaziada? Eu não percebi tanto. Vamos, vamos, vamos ganhar. Hum... Nem subiu o Rubem Dias, cara. Vamos ver se esse jogo eu consigo ganhar também, porque é o primeiro jogo que eu consegui ganhar, né, cara? Vamos lá, velho. É uma raise aos dribles, mano. Eu vou abusar bastante dos dribles, que na primeira gameplay a gente não conseguiu trazer tantos os dribles aqui que tiveram, né, cara? Aqui eu tenho essa pedalada. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Hum... Não consegui sair dele. Bora. Hum... Vamos nessa, vamos nessa. Olha o Hazard. Lá vem o Hazard. Mano, aquele tá muito mais liso do que na vida real, né, cara? Mendy. Tocou atrás. Hum... Olha a bola no meio. Golaço. Que golaço. Que batida do Casemiro, velho. Mano, essa bola aí é indefensável. A bola também foi lá na coruja, cara. E eu percebi também, rapaziada, que as redes, apesar de não estarem as redes novas da nova geração, sim, as redes sofreram uma grande melhora, cara. Tá muito melhor as redes, mano. Olha novamente no replay, cara. As redes, sim, teve melhora. Não tão perceptível, tá ligado? Mas sim, teve uma pequena melhora. É que ele jogou lá em cima na costura, né, cara? E não teve tanta... Tanta movimentação. Mas eu vou tentar fazer um gol pra vocês verem como a rede tá um pouquinho mais viva, né, cara? Então tá pouca coisa mais viva, meu mano. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. Eu tô destacando as melhoras, tá ligado? Mas não que eu esteja falando que vale a pena você comprar, tá ligado? Não estou falando isso, mano. Que vale a pena, por exemplo, né, cara? Esse vídeo eu vou dar um veredito pra falar pra vocês sobre isso, né, cara? Porque ele não tem muita pessoa ainda compensando em comprar o jogo e tal. E será que vale a pena, cara? Bom, falei já no outro vídeo, mano. Só vamos falar isso rapidamente. Eu acho que vale a pena pra você comprar pra você que gosta de jogar muito o FIFA, tá ligado? E tá em situação financeira bem confortável, cara. Agora, se for pra você, se você já tem o FIFA 21 e se for pra você ficar apertado, cara, sinceramente, eu não recomendo você comprar, mano. Eu não recomendo você comprar porque eu não vou falar se vale ou não a pena comprar porque depende muito da situação de cada um, né, cara? Eu, por exemplo, eu trago vídeos de FIFA e eu tive que comprar, né, rapaziada? Mas se eu fosse uma pessoa normal, que eu não trouxesse, tá ligado? Um consumidor normal. Mano, eu não compraria, sinceramente, rapaziada. Mas aí vai dar situação... Olha isso, o cara furou, véi. Porra, eu botei pro cara tirar o chute e ele deu uma furada bizarra, mano. Eu quero muito ver mais os goleiros porque naquela primeira gameplay não ficou tão clara assim a melhora dos goleiros, né, rapaziada? Porque, como eu falei, eu trouxe pra vocês lá. Muitos youtubers que jogaram a opção final da nova geração falou que os goleiros estavam absurdos, tá, rapaziada? Eu quero muito ver se os goleiros aqui estão absurdos também, véi. Porque, mano, pelo que eu vi até agora das gameplays que eu fiz, não percebi muito isso não, cara. Não percebi muito isso não, mano. Porque os goleiros, na minha opinião, estão na mesma coisa, cara. Eles estão pegando as que dá pra pegar e quando não dá eles deixam, tá ligado? Mas, segundo o que o Mu, principalmente, falou, tá ligado? Ele falou que os goleiros estavam muito absurdos, mano. Que os goleiros, tipo, é a ponto de tu não conseguir fazer go de jeito nenhum, cara. E eu fiquei, tipo, como assim, mano? Que os goleiros do FIFA estão assim, né? Porque eu nunca vi o goleiro do FIFA ser tão apenoso dessa forma. Mas o que eu tô vendo aqui, pelo menos, na antiga geração, tá, rapaziada? Não, rapaziada. Só lembrando, versão compatível com o PS4, tô jogando no PS4, lembrando. Mas é tanto para o PC quanto para o Xbox One. Serve também, tá? Porque é a mesma versão. O PC também, esse ano, é a antiga geração. Então, cara, fique ciente quanto a isso, mano. E vamos lá, cara. Vamos continuar, que temos essa tela, né, galera? Só mostrando aqui, novamente, temos essa tela. Tá tendo umas pequenas travações, porque o jogo ainda tá terminando de instalar. Então tá travando um pouco aqui nesse menu. Mas sim, tem esse menu novo, né, galera? E eu quero ver como é que o jogo, depois que terminar de instalar isso, você vai ver no próximo vídeo. Tá assim que o jogo terminar de instalar, a gente vê no menu, a gente tá no modo carreira. Então, cara, se inscreve aí no canal, mano. Eu vou mostrar pra vocês, porque é claro que tem gente que não compra só pela gameplay, mas quer ver os modos, né, mano? Ó o Sterling, não vou botar ele pra correr, cara. Mano, tem gente que quer ver principalmente os modos, mano. Não quer ver só a gameplay, né, cara? Porque, mano, é claro, se tiver só a melhoria de gameplay e os modos tiverem a mesma coisa, não vale a pena, né, mano? Então eu vou trazer pra vocês hoje, rapaziada. Aqui pro canal, falando. Mano, O Bale ainda tá no Real Madrid. Ah, ele voltou, né, pro Real Madrid, né, rapaziada? Puta merda, pode crer. Mano, porque se não tiver melhora nos modos de jogo, se os modos de jogo tiverem a mesma coisa, realmente, já falo que não vale a pena comprar, né, rapaziada? Porque, mano, só melhora na gameplay não adianta. Por isso que é importante você ficar ligado aqui no canal, mano. Ficar ligado, porque se tiver melhora na gameplay, eu já trago pra vocês. A gente já fala tudo isso, né, cara? Hoje vai ter uns quatro vídeos aqui no canal testando o FIFA, tá, rapaziada? A gente vai dar um tempo no PES, porque o PES, mano, apesar de ser um dos focos, gente, muito bom, a gente, hoje é o dia do teste, tá ligado? Do FIFA versão completa, então a gente vai dar uma atenção. Eu vou deixar pra testar o da nova geração com vocês na live, tá, rapaziada? Então não percam a live, mano. Aqui pro canal, vou trazer mais pra antiga, porque muitos youtubers já trouxeram pra nova, então não vai ser algo único. Muitas pessoas já sabem como é que estão, tá ligado? Agora, quanto é antiga, muitas poucas pessoas sabem, né, velho? Vamos. Não, caramba, eu te juro pra vocês, mano, que eu te dei a paradinha do que ele tocou a bola, cara. Mas aí, quais são as suas conclusões, rapaziada? Vocês estão curtindo esse jogo aqui, cara? Quero que vocês deixem aqui nos comentários quem é que vai comprar esse jogo pra antiga geração, velho. Se você vai comprar, mano, deixem aqui nos comentários que eu quero saber se você vai comprar, cara. Quero muito saber se você vai comprar, velho, esse jogo aqui pra antiga geração, cara. Eu já comprei, né, mano? Eu já comprei, mesmo antes de ser sabendo, o jogo já tá aqui comprado, né, cara? Nem sei se eu vou jogar tanto assim, tá ligado? Mas sim, eu comprei o jogo pra antiga. Eu só não comprei pra nova ainda, por incrível que pareça, né, rapaziada? Eu não comprei pra nova ainda, pra nova eu vou esperar um pouco mais pra comprar, já que eu não vou trazer muitos vídeos pro canal, né, sobre a nova. Vou dar um foco pra antiga, porque eu já fiquei, não viu, mano, eu trouxe uma votação aqui pro canal. E a galera pediu pra eu trazer mais foco pra antiga. Então, mano, vocês escolhem, né, rapaziada? Ah, ele errou esse gol, cara. Vocês que escolhem, né, rapaziada? Ó, olha essa imagem do Mahis, mano. O gráfico tá um pouquinho melhor, cara. Mano, se eu não estou louco, o gráfico está um pouco melhor sim, cara. Sim, mano. Melhorou um pouco, velho. Bem pouca coisa também, né, cara? Bem pouquinha, mano. Eu acho que, mano, por ser o primeiro ano a ser produzido exclusivamente pra nova geração e se colocar um pouco de melhora gráfica na antiga, acho que nos próximos anos terão uma melhora gráfica ainda menor, né, cara? Ainda menor, né, mano? É claro, né, cara? Pra você que é muito fã de FIFA, tá ligado? Não pense em garantir o PS5 esse ano, porque se você for garantir o PS5, só deixando claro, porque a gente que não sabe disso, no ano passado, se você comprasse o FIFA 21 para o PS4, você já tinha a versão do PS5, né, velho? Você já recebia automaticamente. Mas esse ano não tem isso, tá, rapaziada? Então você já tem que ficar ligado que se você comprar o PS4, a versão do PS4, você... Pelo menos se você comprar a versão normal, tá, rapaziada? Se você comprar a versão normal, você não vai ter a versão do PS5, tá, mano? Então, a não ser que você compre a versão Ultimate, porque só a versão Ultimate que custa R$500, que vai ser compatível com o PS5, hein, velho? Porque é importante trazer essa observação, que nem todo mundo sabe, né, velho? Nem todo mundo sabe esse... Vamos. Hum... Vai ser difícil fazer o gol, cara. Vamos tentar o cruzamento. Ganha, Gabriel! Boa, mano! Nossa, você vira a rede agora? Agora deu pra ver a rede, hein, rapaziada? Se mexendo bastante, hein? Deu pra ver a rede se mexendo bastante. É claro, mano, que independentemente da qualidade que eu conseguir trazer aqui pra vocês, mano, nunca vai estar semelhante à qualidade que eu estou jogando, né, velho? Porque é claro que a qualidade que eu estou jogando está muito superior, né, mano? Difícil eu conseguir trazer a mesma qualidade, independentemente da placa, que a minha placa já não é das melhores, tá ligado? Eu tinha uma placa muito boa, aí agora eu tô com uma intermediária, mas eu tô capturando aqui, rapaziada. Eu acho que sim, mano. Dá pra vocês terem uma ideia já, uma primeira ideia de como estão os gráficos do jogo. Vamos ver, olha a bola virada, já tá terminando o jogo, né? Não se... Ah, fase de grupos, fase de grupos não vai ter nada depois. Vamos aqui. Boa, moleque! Excelente, interceptada. Agora vamos contra-ataque. Ah, rapaziada, eu só vou trazer... Só o iFootball, então o iFootball eu vou trazer pra 9 e pra antiga. Agora o FIFA não. Porque, mano, teve um canal já grande, que é o do Mu, tá ligado? Ele, mais de... Eu acho que tem 3 milhões de inscritos. Ele já trouxe já, tipo, há umas duas semanas atrás, então... Por isso que eu acho que não tem muito sentido eu trazer pra nova, né, cara? Mas pro iFootball eu vou trazer tanto nova quanto antiga, a gameplay dos dois, né? Porque já que não vai ter tantos modos, como o FIFA, o FIFA já tá com vários modos, tá ligado? Eu vou tomar. Mano, dá pra eu trazer só a gameplay, né, velho? Já que não vai ter tantos modos no iFootball. Tomei, cara. Tomei no final, mano. Não sei se tá travando também, né, velho? Se tiver travando um pouco, eu já vou tentar resolver esse problema, né, cara? Às vezes aí, eu não sei porquê, mano. Se as gameplays ficam travando e tudo mais. Se é por causa do Kabaka Demi, da minha entrada USB ou do meu PC. É, tomei o gol no final, né, cara? Mas tudo bem, mano. Eu não tô nem prestando atenção na gameplay direito, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo fazer um gol pra encerrar com um empate. Vamos, estourinho. Vamos, estourinho. Hum, chutei no meio. Olha o rebote! Explodiu na zaga. Eu acho que agora acaba, hein? Acabou? Acabou o jogo. E aí, rapaziada? O que vocês acharam? Vocês curtiram essa gameplay, mano? Você acha que o jogo melhorou? Você acha que o jogo piorou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, velho. Mas e aí? Você vai comprar? Eu quero muito saber se você vai comprar o jogo, cara. Lembrando, ainda hoje eu vou trazer a gameplay da modo carreira. Do modo jogador. Você vai conferir tudo aqui no canal. Então não perde, tá, rapaziada? Não perde. Mano, eu vou trazer tudo aqui no canal ainda hoje. Então se inscreve aqui, velho. Pra você não perder mais nada. E se vocês curtirem, eu até continuo a série, tá? Se vocês curtirem, eu até continuo, velho. Vai depender tudo da opinião de vocês. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Mas espero que vocês tenham curtido. Se deixaram o seu like, se inscrevam no canal e me seguem na boia. Que hoje tem live de 6 horas jogando FIFA 22. Para a nova geração de consoles. Então me seguem lá, meu parceiro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Tchau, 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 tchau.